O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade convoca, de acordo com o Regimento Interno da Câmara, audiência pública obrigatória, que será realizada no dia 17 de março, terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, no Plenário José Maria Matosinho. Na ocasião serão discutidos três projetos. O Projeto de Resolução nº 1 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique e outros vereadores, acrescenta o inciso 10 ao artigo 85 da Resolução 842, de 2009, que trata do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. O Projeto de Resolução nº 6, de 2019, com emenda de autoria da Mesa da Câmara, acrescenta artigo 57A e seus parágrafos 1º, 2º e 3º à Resolução 842, de 2009, que trata também do Regimento Interno da Câmara Municipal. E, por fim, será discutido o Projeto de Resolução 14 de 2019, de autoria dos vereadores Luiz Rocine, Antônio Flores, Campos Filho, Carlão do PT, Sidão Santos, Gilberto Vermelho, Gustavo Peta, Jorge da Farmácia, Jota Silva, Juscelino da Barbarense, Luiz Cirilo, Paulo Haddad, Pedro Tourinho, Permínio Monteiro, Pastor Elias, Rodrigo da Farmadique e Rubens Gás, que altera o artigo 245 da Resolução 842, de 2009. A entrada do plenário para discutir os três projetos é na Avenida Engenheiro Roberto Manje, nº 66, no bairro Ponte Preta. Mais informações no campinas.sp.lege.br